AQUELES OLHOS AQUELES OLHOS QUE REFLEDEM O MEU CORAÇÃO Tem certeza que você quer trabalhar aí? Só preciso... A senhora realmente não respeita a minha fé, né? Eu respeito o seu bebê. Conseguiu espantar mais um paciente. Acho que ficou tanto tempo aqui... Esqueceu o que é ser médico. Lidar com doença é como se fosse um castigo divino. Me despertava, levantava, me devia, afundava pra cama, pra beijo. Eu ainda tenho fé nas pessoas. As noções me realizaria se você me desse uma chance. Caco Siocler e Ana Peta Na primeira série de ficção exclusiva do Canal Universal. Unidade Básica. Estreia dia 11, 10 da noite, no Canal Universal. Um despegamento de Tiago de Tiago. Existe um impacto na Peta.